Bom dia, nossa, olha a marca de dedo no espelho. Bom dia, gente. Decidi em cima da hora que vou voltar a gravar vlogs. Vamos ver se esse aqui vai pra frente, né? Porque eu sempre falo que vou voltar. Aí, no mesmo dia, eu esqueço de gravar e desisto. É sempre assim. Ultimamente está sendo... É, deixa eu botar o cabelo aqui. Não, vou botar o cabelo aqui. Acho que aqui eu consigo. Então, é... Lavei meu cabelo ontem, daí eu preciso arrumar. Deixa eu fechar aqui o espelhinho. Fechei ali pra não ficar refletindo. Então, é... Falei... O que que eu ia falar? Esqueci. Enfim, então vou gravar vlog, né? Já vou descer pra fazer a... A comida, sabe? Chegou uns produtinhos aqui do Shopee. Aí eu já vou mostrar aqui rapidinho, porque eu tô atrasada pra fazer a janta. Agora já vai dar cinco horas, acredita? E eu não comi nada hoje ainda. Estou de jejum. Desde ontem. E, ó... Então, esse aqui é o sérum... Mostra aí nos stories, pra quem acompanha o sérum da Vichy, que eu estou usando no momento. Aí eu espero dar uma secadinha. E vou passar o outro produto. Nossa, tem alguma coisinha aqui. Então, eu decidi voltar a gravar o vlog, né? Vamos ver como é que vai ser. Se eu vou conseguir gravar hoje. Hoje eu soltei... Entrou uma mosca aqui. Que legal. Saiu. Hoje eu soltei o vídeo de... Parte 2. Gente, meu cabelo tá, tipo, ó, né? Precisa arrumar. É... Sortei o vídeo de parte 2 do... Coleção de maquiagem. Agora eu vou passar o hidratante. Cadê meu hidra? Aqui, já tá acabando. É o da Dr. A, né? Do Dr. A. Tá acabando já. E vou mostrar aqui já, ó. Esperar só secar esse hidra. Pra eu passar o protetor solar. Lembrando que sempre o sérum não é o hidratante, tá? O sérum não hidrata. Assim, completamente a pele. Se põe a pele seca. Ó. Chegou hoje... Esse... Esse aqui eu não mostrei nos stories. Mas chegou esse Episol. Que é o protetor solar. Faltou 99. Então, quero testar. E chegou também... Esse... Ensolei Ox da Profusium. Profusium, acho que se chama. Faltou 30. Ação Global Antevelhecimento Antioxidante Hidratante. Aí chegou esse aqui também. Novo pra eu testar. Esse aqui tem a embalagem parecida com os da Dr. A. Tipo assim, ó. Esse pampizinho assim. Eu abro. Mas vamos testar, né? Eu tenho muito produto pra testar pra vocês. Pra quem não me ocupeu nos stories. Ontem eu até mostrei alguns que eu tenho. Mas depois eu mostro aqui, né? Já que eu voltei a gravar vlog. Vai ter bastante coisa aí pra mostrar pra vocês. Mas eu tô notando minha pele melhorzinha assim. Sabe? Nada extraordinário. Agora eu vou usar o protetor da L'Oreal. Esse aqui é o... Eu comprei um hoje da L'Oreal. Espero que ele seja melhor que esse. Porque esse aqui é muito ruim. Já gravei vídeo dele pra vocês. Ele é péssimo, cara. Esse protetor é péssimo. Mas eu comprei. Pior que ele vem bastante, viu? Ele é pra rosto e cor. Ele vem bastante. Ó, rosto e cor. Vem 120ml. Eu tô usando assim, ó. O fio que eu paguei, né? Então vou usar, ó. Mas assim, ele não é bom, não? Os cachorros latindo. E por último... Vou... Os cachorros latindo. Porque o visão ali apareceu. Por último, vou passar aqui um hidratantezinho. Na verdade, é uma anteiga. Essa aqui é da Rato. E... Amo essa anteiga. Pra quem não sabe, nem. É o castilamento em secar. Tá aqui. Olha, gente. A bagunça que tá. Isso aqui é produto novo que chegou. Nota fiscal que eu preciso resolver o problema da Shopee. Produto novo que chegou, ainda não organizei. Isso aqui também, ainda não organizei. Ó, produto novo. Isso aqui eu preciso carregar. Tá aqui, eu esqueço. O necessaire. Tá tipo uma zona aqui. E aqui também tá uma zona. Que eu preciso arrumar. Mas eu... Eu vou arrumar só depois. Vamos, gente. Ei, olha aqui. Vamos. Vamos entrar. Vamos entrar, mãe. Entraram. Se não fizer isso... Nossa, meu negócio quebrou aqui. Eu sei lá. Se não fizer isso, eles não entram. Daí eu vou descer aqui. Depois que eu lavei o banheiro... Aliás, solta lavar o meu. Então, eu vou deixar aqui. E vamos descer, gente. Vamos. Tenho que organizar. Aqui, ó. Que tá uma bagunça aqui também. Tenho que instalar umas coisas. Tá tipo uma zona. E daí... Eu vou lavar o prato, né? Pra atualizar. O panetonezinho que eu vou abrir daqui a pouco. Isso aqui pra lavar. Ó. Passar um paninho aqui. Pra tirar esse restinho de pão. Mas, ó. Vou colocar no Big Bodies. Fazer o suco verde também. Eu mostro pra vocês como é que eu faço o meu suco verde. Mas eu voltei a tomar suco verde todos os dias. Então, eu vou fazer... Colocar no ao vivo. Ai, gente. As Olimpíadas acabaram de inverno. Eu amo assistir as Olimpíadas de inverno. Cadê? Cadê, gente? Aqui. BBB. Acompanha a casa. Bora, filhos. Deixa assim. E pronto. Aí agora eu vou... Lavar os pratos. Lavar os pratos. E oi. Leio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eu tava, tipo, há um tempão, assim, sem fazer. Eu sempre fui fazer exercícios todos os dias, sabe? E daí eu tava um tempão, desde o ano passado. Acho que desde o... Faz tempo, viu? Acho que faz um ano. Eu acho que faz. E daí... Fazer um ano. E daí eu... Voltei a fazer hoje, criei coragem e fiz. Fiz uma hora e pouca de bicicleta. E agora eu pretendo fazer todos os dias, bicicleta e corrida, pelo menos. Juntando, assim, duas horas de exercícios diários, sabe? E daí... Tô morta. Minhas pernas tão doloídas. E daí já já eu tenho que descer pra fazer marmita também. Mas eu vou finalizar o vídeo por aqui. Já vou juntar, aí já deixo prontinho pra soltar amanhã. Tô aqui só hibernando, assim, sabe? Depois eu vou tomar banho. E é isso, gente. Agora já são uma hora e pouca. Ui! Mas é uma hora... Não. Meia-noite e cinquenta e dois. Meia-noite e cinquenta e dois. E... Né, filho? Ok. E é isso. Vou juntar o vídeo agora. Tô assistindo o vídeo da... O último que ela postou agora. Faz um pouquinho de tempo que ela postou, eu acho. Não sei a hora não, mas faz pouco tempo. Enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa volta do vlog. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.